É fundamental ter uma equipe forte para que se consiga o campeão, volto a dizer se não, esse ano, mas está formado um grupo para ser campeão, ou libertadores, equipe, ela é fundamental. Os exemplos, a gente tem que aprender, o São Paulo mostrou isso, o Fluminense mostrou isso. Mas no campeonato, de volta, quando chegar quarta e domingo, ele mostra essa situação.